Olá, quer saber das lives de hoje? Quinta-feira, 22 do 10. Assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Então vamos conferir as lives que teremos para hoje. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também já deixe seu like. E ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então vamos para as lives de hoje. As lives vai rolar aqui no YouTube às 19h com Em Casa com Sesc, com Paula e Jaques Marelebal às 19h. O link das lives disponível aqui na descrição. Também teremos a live de Jennifer Caetano às 20h. Comentem e deixe seu like. Também teremos a live de Aaron e Sam do DJ aqui no YouTube. Confira em outras plataformas. No Instagram teremos a live de Teresa Cristina às 20h. Então, acho que faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E comentem qual a melhor live de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também já deixe seu like. E ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Então, sejam muito bem-vindos e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto